Código de Paris Código de Paris Código de Paris Código de Paris Estão preparados? Liberando! Aplausos Pode conseguir ir pelo preto Aplausos Desde que horas vocês estão aqui? 5 horas da manhã Chama a Quitério Me chama o culpado Música Música Esse é o melhor Esse é o melhor 26 anos e meio inventando o que fazer Aí, foto De novo Aí já passou por todos os movimentos Eu não sei mais o que fazer Ah, e aí? Como é que ele levanta agora, tá vendo? Fazendo a base. Não dá mais claridade. 15h para as 7h. O palco é às 7h. Fred, que horas que nós chegamos aqui? 4h30, 4h30, 5h30. Aí a gente tá aqui curtindo o momento, aí de repente do nada começa a correria, tipo, estamos atrasando. É chegar cedo pra se atrasar com calma. Depois de muitos anos de estrada, de muitas passagens pela região, a gente tá tendo o nosso maior show em Ribeirão Preto. A gente abriu as vendas, a galera já comentando, correndo atrás e logo esgotando os ingressos. Muito obrigado a todos vocês que vieram de outras cidades próximas aqui pra poder cantar com a gente. Hoje vai ser um dia que a gente tem hora pra começar, porque já começamos, mas não tem hora pra acabar. Prometo ser fiel a você. Te amar com o fogo da paixão. Não quero mais ninguém, pode crer. E deixo tudo em suas mãos. Rapiz que há quem queira saber Que esse amor é pra durar. Prazer. Eu também tô deixando ser forte e não chorar. Mas a gente sabe que não vai voltar. É muito importante, mas a gente tem a ser de novo para quem queira. Mas a gente sabe que não vai ficar bem. A gente sabe que não pode ficar muito bem. A gente sabe que é muito mais. A gente sabe que é muito mais. A gente sabe que não pode ficar de novo prazer por a gente não foi só tempo. Obrigado.